Música O rio de Piracicama vai jogar água pra fora Pochorel recebeu o maior evento de viola caipira do Brasil. Durante dois dias, a cidade, localizada a 240 quilômetros da capital matogrossense, foi tomada pelos amantes da música popular brasileira. Cerca de 30 mil pessoas lotaram o parque de exposição de Pochorel. Música Esta caravana veio de Franca, São Paulo. Percorreu mais de mil quilômetros para participar do 20º Encontro Nacional de Violeiros. Eles já são de casa, também não era pra menos, né? Esta é a 12ª vez que o grupo vem para o festival. Nós viemos em 18 pessoas e a gente gastou aproximadamente 20 horas de viagem pra chegar até aqui. Mas valeu a pena? Ah, valeu demais, né? É só de chegar aqui, ser muito bem recebido por todos, o pessoal da prefeitura, o povão que nos alojou aqui. A gente vem já faz 12 anos. E aí a gente vem, nós viemos no nosso ônibus, aí a gente monta o nosso acampamento, e a gente faz comida e tudo, e toda uma estrutura foi montada pra que a gente pudesse ficar bem alojado aqui. E a gente só tem a agradecer a todo mundo da organização da festa, nessa terra sagrada que defende tanto a moda sertaneja. Apesar de já estar na 20ª edição, esse ano foi especial. A cidade conquistou o título de Capital Estadual da Viola. O reconhecimento veio do deputado Tiago Silva, que é um dos representantes da região sul na Assembleia Legislativa. A lei foi aprovada em dezembro de 2023. Na justificativa, o parlamentar destacou que os encontros de violeiros realizados em Pochorel atraem pessoas de todo o Brasil. Tanto músicos, quanto apreciadores da música raiz. Tiago Silva ainda destacou o papel do Estado em promover o turismo cultural, em impulsionar a economia da região, como hotelaria, gastronomia e o comércio. Hoje o município de Pochorel, Suelmo, além de ser a capital do diamante, também é a capital da viola. E o nosso objetivo com essa lei é que realmente o governo do Estado coloque de forma definitiva esse grandioso evento no calendário oficial do Estado e para que, ano a ano, o governo possa ajudar com recursos. E assim, a gente continuar promovendo, fomentando a cultura, fomentando o turismo e a alegria para toda a nossa população. E conte comigo, prefeito, para que juntos nós possamos continuar trazendo mais alegria para toda a nossa população matogrossense. O prefeito da cidade concorda com o deputado. Para ele, esse título vai ajudar a divulgar ainda mais os encontros. E os turistas que vêm para o evento aproveitam para conhecer outras atrações da cidade. Nós temos um balneário importante, nós temos vários pontos turísticos, cachoeira, uma infinidade de atrações, de atrativos que as pessoas podem visitar. Então, muitas caravanas estão vindo, agora mesmo estava falando aqui, caravanas de Franca, caravana de Terra Roxa, caravana de Minas Gerais, várias pessoas de várias regiões do país que podem aproveitar o encontro de violeiro e também aproveitar o turismo de Pochorel. Para a secretária de Turismo, esse reconhecimento traz um sentimento de orgulho para os pochorianos. Para nós é muito grandioso esse título. Está consolidando esse evento grandioso do nosso município que nós trazemos pessoas do Brasil inteiro para participar do evento. E esse ano é um grande ano, é o 20º ano do Encontro Nacional de Violeiros. Pochorel é uma cidade que temos muitos artistas. Inclusive, nós temos os pequenos que hoje têm escola de viola no município de Pochorel. E também temos artistas hoje que começaram crianças aqui no nosso palco e hoje estão brilhando na moda sertaneja de viola raiz. A Assembleia Legislativa também apoiou o evento com emendas parlamentares. Tiago Silva e o deputado Nininho concederam 300 mil reais cada para a realização da festa. Nininho ainda garantiu recursos para ampliar o espaço na próxima edição. Da minha parte, eu quero deixar o compromisso de 500 mil reais para o ano que vem. Pode contar com isso, porque nós temos que continuar com essa festa e de portão aberto. Nada mais justo que todo ano nós participarmos e ajudarmos o poder público. Quero parabenizar a Assembleia, parabenizar o governo do Estado, o secretário do Estado, que fazem com que seja possível destinar recursos para que esse evento continue cada ano maior. É um exemplo do que está aqui. Quem também marcou presença foi o senador Wellington Fagundes. Ele falou sobre a importância do poder público em fomentar o turismo local. É um reconhecimento da Assembleia Legislativa através de todos os parlamentares que Pochorel é hoje essa força da cultura e da raiz também de uma cidade que recebeu os nordestinos através da força do garimpo que é o trabalho do suor, das pessoas que vêm aqui buscar uma riqueza e que construiu essa cidade que aqui para todos nós representa também não só a cultura, mas representa também o desenvolvimento e oportunidade para muitos brasileiros para cá vieram. Então a Assembleia cumpre muito bem o seu papel. Artistas estreantes e experientes se apresentaram no festival. Bató e Kleber já são figuras carimbadas. Esta é a terceira vez que a dupla Campo Grandense sobe no palco de Pochorel. Viemos especialmente hoje para este grande encontro, que é um dos maiores do Brasil e a gente tem a honra de estar participando pela terceira vez. A turma aqui é muito boa, de qualidade, muita gente fina, muita música boa. Com certeza é sempre marcante, cada dia é inesquecível. É um segmento de caipira que não é algo que muitas vezes é patrocinado pela mídia e você vê essa moçada nova aí fazendo um barulho bonito na viola. De forma que todo ano que a gente vem aqui é como se fosse a primeira vez. Essa energia aqui é boa demais. Já Charles e Murilo vieram participar do concurso de amadores. Segunda-feira à noite vem o encontro semanal Pra tomar muita cerveja e ouvir moda sertaneja morada do campeão Eu e Murilo, a gente começou bem novinho, o Murilo com seis ou com oito anos de idade de tocar E a gente conheceu no Projeto Guri, que é um projeto lá do estado de São Paulo, do governo do estado E conhecemos lá primeiramente só tocando viola, nós dois Depois a gente formou a dupla e tamo junto aí E vieram então pra ganhar, é isso? Vai. Vai. Se Deus quiser, nós levamos um prêmio, um bom pra casa E não é que a dupla ganhou a disputa? Tudo que quer e precisa, aqui nunca vai faltar A minha grande certeza é o pão na minha mesa que a cidade não vai dar Compondo o elenco de mulheres, Juliana Andrade mostra o talento das violeiras Eu tenho orgulho de dizer que no estilo da viola caipira Eu fui uma das primeiras mulheres solistas de viola do Brasil Sou afilhada da saudosa Inesita Barroso E eu vi toda essa mulherada que tá aí hoje empunhando a viola com tanta competência E eu vi todas elas começarem, tive esse privilégio O Ponto reuniu 20 violeiros da música Raiz A atração principal ficou por conta de Duna Viola A cantora iniciou a carreira dela aqui, batando nesse palco E agora, depois, ela retorna sendo referência do estilo de música Há 20 anos atrás, quando eu comecei, só tinha eu de menina Era só eu de uma criança, menina, não tinha O resto era tudo violerada homem Eram os meninos, adolescente Uma violerada mais velha Era só eu E aí, 20 anos depois, eu olho pra trás Eu vejo que eu fui uma... Que eu estou sendo ainda, né? Uma referência Que eu me tornei uma referência pra geração que veio atrás da Bruna Viola Pras meninas Criança, adolescente Isso é uma responsabilidade É... uma grande responsabilidade que eu carrego Mas é um bom sinal Que eu tô... Se eu tô sendo uma boa referência Que a galera tá ouvindo música Raiz As crianças tão querendo tocar viola caipira É sinal que eu fiz tudo certo E tô fazendo, hein? Música 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 Música